Oi, oi, tudo bom? Estão fechando? Tudo joinha? Falando joinha, já aperta no like, já aperta no botão que gostei, que é muito, muito importante para mim, assim eu consigo saber quando vocês estão gostando dos vídeos e aí eu faço mais conteúdos parecidos. Tá bom? Então, muito, 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 muito like, compartilhe bastante vídeo, inscreva-se no canal aí embaixo para quem você ainda não está inscrito e aperta o sininho das notificações para estar sempre recebendo os novos vídeos, tá bom? Hoje o vídeo vai ser sobre esses danadinhos aqui, esses kikichirinhos, vai ser sobre periquídeos australianos, vou dar algumas dicas e vou mostrar se o casalzinho está com babies, está com filhotinhos no ninho. Então, vou mostrar as satorinhas para vocês e já vou aproveitar e dar algumas dicas, tá bom? Então, bora lá! Ó, então primeiro vamos do ponto inicial, para vocês começarem a criar, vocês têm uma criadeira, que não seja muito pequena, porque tem umas muito pequenininhas em pet shop e não acha que vale a pena, porque, pô, eles estão em uma gaiola, né? Precisa dar uma coisa melhor para eles? Então, invista numa gaiola mais ou menos desse tamanho, você vai ter uma ave que consegue voar melhor, então o desenvolvimento da ave vai ser melhor, então ela acaba que cria melhor também. Essas gaiolas aqui são todas da gaiopar, todas essas brancas aqui, ó, são da gaiopar, vocês lembrem aí, www.gaiopar.com.br, vocês vão estar vendo o site deles, tem também o Instagram e o Facebook, e vocês podem estar adquirindo lá. Essas gaiolas são ótimas, elas são para periquito inglês, que eles têm um porte maior, porém a gente cria todos os periquitos aqui, tanto o burque, como o periquito australiano, o inglês e até mesmo o agapornis, que é a nossa maior criação aqui, a maioria aí é tudo agapornis, então a gente aconselha a gaiola e... Então você tem a gaiola, alimentação, como eles me perguntam, aqui a gente dá o mix de semente e também dá a estrusada e a farinhada, a estrusada e a farinhada não é sempre e também não é todos os periquitos que pegam. Tanto em sementes, o que periquito mais come é o painço e o alpisco, eles gostam de dar sementes menores, eles não gostam de, tipo, girassol, grã, de nada, eles gostam de dar sementes miudinhas, então se vocês forem comprar uma semente, uma mistura para periquito, vocês vão ver que tem mais painço e o próprio alpisco, são as menores sementinhas e realmente é o que eles mais gostam mesmo. E aí eles têm estrusada tanto para periquito, mas pode ser a de calopsita, caso você não encontre esse periquito e a farinhada é a de pistachios no geral. Então você deixa disponível, deixa a água sempre disponível também, compre um linho legal, de um tamanho legal, que não seja minúsculo, porque periquito cria muito bem, normalmente eles criam de 4 a 6 filhotes, então cria muito. Se for um linho muito pequeno, vai ficar os pais em cima de todos, ou seja, pode dar perninha aberta, aquela famosa perninha aberta no filhote, então não é legal. Então, um linho mais espaçoso, você tem uma saúde melhor que o seu filhote, você acaba não prejudicando as aves, né? Então, pense nisso também, vou mostrar o filhotinho para vocês aqui, lembrando que eles botam e a idade para recodir o ovo é 18 a 20 dias para o filhotinho sair do ovinho. Então, ele botou, você começa a contar. Lembrando que as aves botam normalmente um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Então, se ela começar a chocar a partir do primeiro ovo, conta 18 dias do primeiro ovo. Aí botou o segundo, depois de dois dias, mais dois dias, e vai contando assim. Tem aves que começam a chocar só depois que botam todos os ovos. Então, você começa a contar a partir do choque, aí 18 a 20 dias para chocar, tá bom? Então, bora ver as sofrinhas? Olha, para quem ainda não conhece, esses são os pais. O pai é o amarelinho, a mãe é a mais lentinha. Confesso que mutações de periquito eu não sei, tá, turma? Olha quem está na portinha ali. Olha quem está na portinha ali. Eu não sei se vocês estão escutando ele chorar, mas ele está chorando. E ela tinha ido lá, ela estava alimentando ele aqui da portinha. Eu não sei se em vídeo vocês conseguiram ver, se estava atrás de mim, mas ela estava alimentando ele. Vai lá alimentar seu filho? Vai lá alimentar ele, que a chora ama. A alimentação para os pais alimentar os filhotes é a mesma que você dá. Você não vai ter que fornecer mais nada além do que você oferece normalmente, tá? O que eu indico é vocês reforçar a alimentação. Aí é legal, aí é bacana. Dá milho, couve, palmeirão, cenoura, deterrada e várias outras coisas. Estão tudo na outra sala. E lá, e lá, aqui não tem nada. Estão tudo lá na outra sala. Tudo na outra salinha. Vou puxar mais em mim. Ô mamãe, deixa eu ver aí. Seu filho. Deixa eu ver seu filho, mamãe. Deixa eu ver seu filho. Eles já estão da idade para ser tirados. Estão super grandinhos. Tem quatro dedos furturas. Né mamãe? Pode tirar seus dedos? Ó, eu não vou filmar e tirando com vocês. Eu vou tirar hoje mais à noite. Agora ainda é a parte de tarde do dia. Ainda é umas cinco e meia agora, seis horas. E eu vou esperar. Ó, agora é exatamente seis e quatro. Eu vou esperar dar umas nove horas para eu tirar. Porque ela já alimentou bem. Já vai estar melhor. Eles vão estar com o papo cheio. Porque aí eu só vou alimentar amanhã de manhã. Então eu prefiro tirar mais tarde. A mãe não gosta que eu abra o menino. Ela está brava. Está alimentando, bebê? E está chorando, né? Tem que alimentar. Quem não estoura não, mãe. Mas não é mesmo. Está vendo? Olha, eles já saíram daqui. Estão internando e já estão indo para a próxima salinha. Depois, o próximo passo seria passar daquela partinha para fora e ir para a gaiola. Porém, eu vou tirar antes, né? Hoje eu já vou tirar todos esses dedos. Depois, se vocês quiserem ver fotinhas, vai lá no Instagram que eu vou postar a fotinha deles também. Arroga o universo dos pássaros. E aí tem três branquinhos que vai puxar a mamãe e um ali que vai puxar o papai. Na outra linhada, puxaram todos os pais. O pai, né? O pai. O amarelo. Mas foi tudo amarelinho. Nessa linhada veio parecendo a mamãe. E um parecendo o papai. Quatro bebidinhos. Tudo uma choradeira só. Tudo uma choradeira. É muito gracinha, gente. Eu sou apaixonada por periquitos. Muito, 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 muito. Não sei se vocês sabem também, mas periquitos falam muito, viu? Eu até falei na live desses dias que eu fiz. Tudo sobre periquitos. E periquitos aqui no Brasil não é tão conhecido por falar. Mas eles falam demais, demais, demais. O pessoal fala, ah, eu vou comprar papagaia porque fala. Não sei o quê. Periquitos também fala. Fala muito ainda. Né, ô? Limpianja. E além de falar, são lindos, né? Vamos combinar que o Tom é o chá em pessoa. Esse mini baleia. É assim. Tá começando aí também? Tá começando? Nossa, como você tá gordo, cara. Bolinha. Gordinho. Eu super indico o periquito australiano para um primeiro pet. Porque aí vocês vão ver tudo o que eles precisam, né? O que uma ave precisa. Que é a alimentação, a higiene, o tempo que você precisa pegar. Que você precisa ter o contato diário. Você consegue ter uma noção bem maior com o periquitinho. Claro, a calopsita também, a gapanica também. Esse periquito eu indico muito. Meu, tá começando aí? Tá começando? Hum? Seu gordinho. Queria se amassar. Eu queria amassar você. Eu queria amassar. Eu queria amassar você. Eu queria amassar. Não sei se vocês ouviram. Ele tava... Ele vai pegar o microfone aí. Hum... Ele tá na muda de perna. Não sei se dá pra ver o cachecinho. Mas ele tá na muda. Sabia. Então eu vou encerrar o vídeo com esse mini baleirinho aqui. E foi esse vídeo de hoje. O que vocês acharam? Vocês curtiram? Valeu a dica? Valeu os outros filhotinhos também? Então, ó... Não esquece de deixar muito, muito like. Compartilhar o vídeo. E deixar aí embaixo nos comentários o que vocês acharam. O que vocês têm periquito. E quem tem, deixa o nome dos filhotinhos também. Eu gosto de ver os nominhos que vocês colocam. Tá bom? Esse é o TomTom. E eu acho que a maioria conhece. Fazendo charme pra câmera, gente. Então foi isso. Tchau, tchau. E até depois de amanhã. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri